Investimentos federais no Estado estiveram na pauta da reunião no Galpão Crioulo do Palácio Piratini entre o governador José Ivo Sartori e o vice José Cairoli com o ministro das cidades, Gilberto Kassab, secretários e parlamentares. Em sua primeira visita ao Estado, o ministro falou da viabilização do metrô de Porto Alegre. Na questão do metrô, nós estamos já na fase final de definição das premissas que viabilizam a obra. Os recursos já existem, os recursos estão garantidos e o nosso ministério acabou trazendo uma proposta aqui de parceria com o governo no sentido de viabilização de uma PPP, parceria público-privada, onde nós estamos junto à equipe econômica do governo federal, formatando a criação de um fundo garantidor, fundo garantidor esse vinculado ao governo federal, mas com a participação do governo do Estado, que traz a possibilidade de criação dessa PPP e viabilização da execução da obra. Na carteira de investimentos do Ministério das Cidades, nas áreas da mobilidade urbana e transportes, 8 bilhões são para o Rio Grande do Sul. Há outras obras envolvendo o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, saneamento, mobilidade urbana e verbas contra a seca e abertura de poços artesianos. Nós não podemos falar em cortes, não haverá cortes. Haverá, eventualmente, o termo que eu uso sempre, um deslizamento, para que a gente possa, às vezes, jogar algumas intervenções, alguns investimentos, um pouco para frente, de tal maneira que o beneficiário, o beneficiado, nem vai perceber. O gabinete do vice-governador José Cairoli fará a interlocução entre as reivindicações dos prefeitos gaúchos, junto ao Ministério das Cidades. E aqui, com o governador Sartori e com os secretários, apresentar a interface do Ministério com o Estado do Rio Grande do Sul. Acho que isso é o primeiro avanço, é o primeiro momento que o ministro Kassab vem aqui no Estado do Rio Grande do Sul, vem com a disposição, vindo com toda a sua equipe. E aí 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 E aí